Esse é mais um rap da tia do Google Tradutor, que iria mandar um salve, pro Mozilla Firefox, para o Babylon, e para os dicionários que não são tão fodas quanto eu. Eu sou fielosa, sou o Google Tradutor, ganho esses ataques, mas traduzo cinco dur. Eu sou fielosa, sou o Google Tradutor, ganho esses ataques, mas traduzo cinco dur. No Google Tradutor eu traduzo as paradas, mas você não sabe o que faço nas horas várias, passo a tradução, honro o meu nome, mas também por passar trote pro telefone. Mas quero que você saia do meu pé, nessa internet eu faço o que ser. Às vezes não entendo o que você escreveu, que sotaque de máquina ainda é meu. Às vezes faço coisas sem o que sou, porque tenho vontade de fazer certo isso, mas para a minha tristeza, sou uma máquina e não tenho buceta. Eu devia estar só no Google Tradutor, mas já dominei a internet, o meu amor. Eu sou fielosa, sou o Google Tradutor, ganho esses ataques, mas traduzo cinco dur. Eu sou fielosa, sou o Google Tradutor, ganho esses ataques, mas traduzo cinco dur. Eu sou fielosa, 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 eu sou fielosa